A gente sabe que a educação no Brasil é bem diferente da Europa e dos Estados Unidos, ou coisa do tipo. Eu queria saber a opinião do senhor, se o senhor acha que é viável a legalização do corte de armas aqui. Parabéns pela pergunta ótima. A questão da disponibilidade das armas, claro, que é um dos fatores mais graves pela violência letal. Quase todos os homicídios registrados foram cometidos com armas de fogo. Essas armas de fogo estão presentes na sociedade. Na teoria, armas de fogo são armas à disposição do Estado, que tem o monopólio de violência. Isso excepcionalmente deve chegar nas mãos de indivíduos. Mas, ao contrário, muitas vezes é o caso. Houve, em 2002, um plebiscito sobre desamar de uma forma mais eficaz a sociedade. A minha opinião, sem dúvida, seria uma grande contribuição para a segurança pública. Só que você precisa criar uma certa pressão política para tentar novamente restringir, que, porém, eu for bem mais rigoroso, o acesso às armas. Nós estamos vivendo em uma conjuntura política, que isso é desejável, sem desejar, e sem viável instrumentos. O contrário, é o caso. Existe, muitas vezes, a crença, como já tem tantas armas na sociedade, cada um tem que ter uma, tem o direito de se defender com uma arma contra a outra. Então, isso seria, ao menos, uma solução individual.